Ele é Rezador Ele vai defumar Ele reza seus filhos E o mal vai levar Ele é Rezador Ele vai defumar Ele reza seus filhos E o mal vai levar Defuma, defuma Ele vai defumar Defuma seus filhos E o mal vai levar Defuma, defuma Ele vai defumar Defuma seus filhos E o mal vai levar Defuma, defuma desenho Solo dearies E o mal vai levar Defuma, defuma Defuma, defuma